Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente sempre junta tudo. É assim que a gente vai fazendo. Faz um curso com a Vilar, faz um curso com a outra professora, com outra pessoa, professores, e daí a gente junta e faz uma técnica nossa. Não existe sorte, tá? Existe realmente o trabalho bem feito. Eu falo isso milhões de vezes. Gente, eu não nasci com a Tinha, eu não nasci com família rica, não tenho nem pai. Não tenho pai na minha certidão, não tenho maternidade, eu nasci em casa, entendeu? Eu digo assim, já começou sem sorte. Quando minha mãe falou pro meu pai, eu engravidei, ele, dane-se. E aí, daí pra cá começou de sofrência, né? Então não teve sorte em momento nenhum. Eu acho que a única, de repente, não sei se foi sorte, foi acho que é destino, foi quando eu fiz a mãe daquela bicha que me ajudava a fazer um salgado e que me trouxe pra dentro dessa área, né? Eu comecei sem querer, sem nunca ter planejado na vida ser uma licuia hoje, né? Ser praticamente uma profissional que representa muitas de vocês aqui dentro. E só agradecer, né? E eu quero muito isso pra vocês. E eu digo pra vocês, não é impossível, tá? Não é impossível. Mas tem que se fazer as coisas da maneira certa. Porque muita gente fala assim, pode ficar assim, eu me inspiro em você, mas tipo assim, dá uma olhada na minha trajetória, dá uma olhada na minha história, vê mais ou menos como que eu vim desde lá de 2006, né? Aí eu comecei a crescer, acho que em rede social em 2008, 2009, 2011. E daí foi, de lá pra cá eu vim crescendo cada vez mais, né? Não foi por causa de YouTube, tem gente que fala assim, ah, se eu botar o canal no YouTube, eu vou ficar famosa. Não fica, não fica. É o que eu falei, foi porque o meu trabalho foi uma referência muito grande, todo mundo gostava, todo mundo compartilhava e todo mundo copiava. E foi se espalhando aquela onda, né? E daí, graças a Deus, ainda não passou. Mas a curvatura vai ficar mais larga, ela vai de cima, você não vai conseguir fazer a curvatura C se você quiser um C. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto